Olá, Amanda! Tudo bom? Aqui é a Diana, aqui de São Miguel da Oeste Santa Catarina. Você me conhece pelo fato de eu ter tido muita paciência, ter mandado muito e-mail, trocado muito e-mail contigo, e com certeza foi muito válido porque eu tô aqui, sou uma das alunas, faço parte, sou integrante da turma de curso de interiores e móveis, e com certeza tá sendo excelente. Por eu ser estudante de arquitetura e eu estar terminando a minha graduação, nós temos uma cadeira na faculdade que é projeto de interiores, mas é apenas uma disciplina com pouquíssimos créditos, um componente curricular com poucas horas, então a gente não teve todo um respaldo, uma base, que eu pudesse dizer que eu estaria conseguindo estar projetando algum... fazendo algum projeto que fosse bom, porque eu tenho muitas dúvidas, eu tinha muitas dúvidas. Continuo tendo, então a partir do momento que eu iniciei o curso, eu venho tirando, sanando essas dúvidas, eu tô muito ansiosa pelos próximos módulos, porque eu quero muito trabalhar com design interiores também. E eu procurei o curso exatamente por isso, pela falta de conhecimento que eu tinha a respeito de arquitetura de interiores e também de projeto de móveis, que a gente, na faculdade, nós apenas fizemos um projeto de uma loja e foi muito básico, assim, não tinha nenhuma teoria, nenhuma técnica, espessura, material de móveis, dicas de como se fazer melhor, de como proceder, essa parte de entrevista com o cliente, o briefing, o brainstorming, enfim. A gente não teve essa base de como tratar com o cliente, nem valores, nada. A gente simplesmente tinha que fazer um projeto de uma loja e entregar. E era a tua nota final lá e você tava aprovada ou não tava aprovada. Então, eu procurei o curso, eu vi o curso gratuito, fiquei muito interessada. Quando saiu o curso, eu vi que o valor era um pouco alto pra mim estar adquirindo o curso. Eu fiquei muito chateada, mandei vários e-mails pra Amanda. Enchi muita paciência dela, imagina, né? Mas ela com muita gentileza, muita simpatia, preocupada com a situação dos seus alunos, preocupada com a minha situação também, com certeza. E toda a equipe da M Cursos foram muito, muito, assim, se disponibilizaram de uma forma que eu admiro muito. Eu fiquei muito lisonjeada, com certeza, porque eu dei pulo da alegria o dia que eu soube que eu ia conseguir fazer o curso. Parceladinho, mas a gente tá aí, conseguindo fazer parte dessa turma, fazer parte do grupo, compartilhando experiências, buscando cada vez mais novas leituras, novos conteúdos. E isso, pra mim, tá sendo, tá agregando um valor muito grande pra minha graduação e pra minha formação. Já que, a partir do ano que vem, eu vou estar entrando no mercado de trabalho com essa, como diferencial. A gente tem, eu e uma amiga minha, uma sócia, que ela é uma irmã pra mim, a gente tá entrando no mercado de trabalho com, de uma forma a valorizar mais o cliente, a oferecer pra ele um serviço mais completo, diferenciado. E as dicas da Amanda, eu admiro muito ela também por isso, por ela já ter passado por toda essa fase, tá ensinando a gente o que fazer, o que não fazer. Então, por esse motivo, por essa necessidade de eu não ter condições imediatamente de fazer uma pós-graduação na área de design interiores ou alguma coisa semelhante, isso vai dar um respaldo muito grande pra eu poder estar começando entrar no mercado de trabalho com projetos de qualidade, otimizados, com qualidade, e respeito ao cliente, valorização profissional também, valorização do meu trabalho. Enfim, tô muito feliz de estar aqui, um pouquinho de vergonha de estar filmando pela primeira vez, gravando vídeo pela primeira vez, é um desafio muito grande. Eu agradeço muito, a Amanda sabe disso, ela tá sendo uma pessoa muito especial pra mim, eu desejo daqui a um tempo, daqui a uns dias, quem sabe assim terminar o curso eu vou aí te visitar em Curitiba e conhecer o teu trabalho, e quem sabe compartilhar as minhas experiências também, que eu tô indo buscar ano que vem também novas experiências, novas tecnologias pra estar implantando aqui na nossa região. Então, por exemplo, a tecnologia BIM, que aqui a gente não tem, o pessoal não costuma usar, a gente quer otimizar o trabalho, o processo de projeto aqui na nossa região também, pra gente não ficar pra trás. Então, em breve, quem sabe, eu tô aí contigo, gravando alguma aula, quem sabe compartilhando minhas experiências, compartilhando os meus conhecimentos contigo também, e conhecendo toda a escola, todo o processo, os projetos, e eu acredito que eu vou ter uma amizade que eu vou carregar pro resto da minha vida, porque é uma pessoa muito especial pra mim, uma professora excelente, um exemplo de professora, por exemplo, lá no módulo 1, que eu já passei todas aquelas disciplinas na faculdade, então pra mim era simples, aquilo já tava entendido na minha cabeça, eu também como professora, também sou professora, sou professora de autocad no SENAC, na escola SENAC, na faculdade, então eu usei muito da metodologia da Amanda pra eu ter um conhecimento melhor, uma didática melhor, pra passar pros meus alunos depois, a respeito da leitura e interpretação de projetos. E a partir dos outros módulos, eu venho adquirindo um conhecimento bem grande, e foi, teve uma coincidência muito grande também, que a partir do momento que eu comecei o curso, com a Amanda, eu fui convidada pelo SENAC pra estar ajudando a formular um novo curso pra aqui pra nossa região, que também não tem, que também é escasso, que é um curso técnico de design interiores, além de outros programas de 3D, Promob, SketchUp, autocad vai continuar, e também, a partir do ano que vem, segundo semestre do ano que vem, a gente estaria implantando cursos voltados com Revit, tecnologia BIM, que também é um nicho de mercado muito grande aqui pra nossa região, e eu fiquei muito orgulhosa, porque a partir do momento que eu corri atrás, que eu busquei, que eu insisti, que eu enchi o saco de muita gente, que eu fui muito persistente no que eu queria, eu consegui trazer muita coisa aqui pra nossa região, e com certeza eu vou poder contribuir muito com a formação de muitos outros alunos, de muitas outras pessoas, assim como a Amanda está contribuindo pra minha formação. Fico muito feliz, eu não vou cansar de falar isso nunca, muito obrigada pela oportunidade, obrigada a equipe da Amanda, toda a equipe da escola, financeira, administrativa, que vem dando também uma atenção muito grande, e tem um respeito imenso por vocês, por estar ajudando os alunos, por estar ajudando o pessoal que está aqui começando, a gente sabe, a Amanda também sabe, todo mundo sabe que é muito difícil o começo, conseguir entrar no mercado, conseguir ganhar o respeito dos clientes, o reconhecimento. Então, se a gente começar com um trabalho de qualidade, que é o que a Amanda está nos ensinando, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. E com certeza, o sucesso será garantido. Então, eu vou deixar um beijo enorme pra vocês, pra toda a equipe, principalmente pra Amanda, de coração, um beijo, um abraço grande, até a próxima!